Em 1991, The Simpsons The Arcade Game foi um dos beating-ups que mais deu lucro naquele ano nos fliperamas. Apesar da animação ainda estar no seu início, já era bem popular. E isso, claro, deu um turbo extra no game. Só que não foi só isso. O jogo de briga de rua dos Simpsons tinha características muito particulares, se diferenciando dos demais jogos, principalmente pelo seu humor. E golpes combinados que só se poderia fazer jogando em multiplayer. Mas como a Konami chegou nesse game? E por que escolheram justamente os Simpsons? E como foi toda a produção do game? É isso que a gente vai ver juntos no vídeo de hoje. E muito mais. Então... Bora! A Konami e sua era de ouro A Konami durante as décadas de 80 e 90 era uma verdadeira fábrica de sucessos. Isso em todas as plataformas. As séries Castlevania, Contra, Bomberman, Metal Gear, já eram ícones dos consoles caseiros. Nos fliperamas não era diferente. Os beating-ups das tartarugas ninja, tanto The Arcade Game de 1989, como Turtles in Time de 1991, haviam sido os arcades mais rentáveis de seus respectivos anos. Na onda desses jogos, a Konami foi atrás do que estava popular na TV, para tentar emplacar mais um game que unisse videogames, desenhos animados e cultura pop. Assim como havia acontecido com as tartarugas ninja. Como surgiram os Simpsons? O criador da animação, Matt Goranin, concebeu a ideia dos Simpsons no saguão do escritório do produtor de televisão, James L. Brooks. Brooks pediu a Goranin que apresentasse uma ideia para uma série de curtas animados, que Goranin, inicialmente, pretendia apresentar como sua série de tirinhas animadas em quadrinhos, Life in Hell. Essas tirinhas apresentavam coelhos antropomórficos e um casal gay, e tocavam em assuntos com amor, sexo, trabalho e morte. Esses desenhos estão cheios de expressões de angústia, alienação, autoaversão e medo da desgraça do inevitável. No entanto, quando Goranin percebeu que animar Life in Hell exigiria a restrição de seus direitos de publicação, e que esse era o trabalho de sua vida, ele escolheu outra abordagem, e formulou sua versão de uma família disfuncional. Ele nomeou os personagens em homenagem aos membros da sua própria família. Realmente, seu pai se chama Homer, sua mãe Marge, e suas irmãs Lisa e Maggie, somente substituindo seu nome por Bart. Assim estava criada a família Simpson. Esses curtas aparecem pela primeira vez em 19 de abril de 1987, no programa de televisão The Tracy Uman Show, que passava semanalmente como uma revista eletrônica, e era apresentado pela comediante Tracy Uman. No entanto, os animadores apenas refizeram os rascunhos de Matt Goranin, o que levou a aparência grosseira dos personagens nesses episódios iniciais. Os curtas foram apresentados nas três primeiras temporadas de Tracy Uman Show, e foi um sucesso entre o público, mais que o restante do programa, para falar a verdade. A audiência só aumentava quando passava os Simpsons. Para você ter uma ideia, na quarta e última temporada do programa The Tracy Uman Show, a primeira temporada dos Simpsons já estava no ar. Inicialmente, a animação passava dividida em partes, mas depois da repercussão desses primeiros episódios, os Simpsons passaram a ganhar mais espaço, e tendo um episódio inteiro por programa. Tracy Uman, mais tarde, entraria com um processo, alegando que seu programa foi a fonte de sucesso dos Simpsons, e que, portanto, ela deveria receber uma parte do lucro do programa. Eventualmente, os tribunais decidiram a favor da rede de televisão. Oficialmente, os Simpsons estrearam com um programa no canal de televisão Fox, em 17 de dezembro de 1989. James L. Brooks negociou uma cláusula no contrato, com a rede Fox, que a impedia de interferir no conteúdo do programa. Os Simpsons foi a primeira série de TV da rede Fox, a figurar entre os 30 programas de maior audiência de uma temporada. A primeira temporada ganhou um Emmy, o Oscar da TV, e recebeu quatro indicações adicionais. Para você ver o tamanho dos Simpsons, e como ele foi polêmico desde o início. A escolha dos Simpsons para um jogo de arcade Estamos em 1990, e nesse ano, passava a segunda temporada dos Simpsons, que tocava em assuntos adultos, e fazia piadas com política, família e instituições, fazendo uma crítica com o humor de toda a sociedade norte-americana. Os Simpsons estavam em tudo que era lugar. Tinha até clipe musical do Bart tocando na MTV, fora o tanto de quinquilharia com a imagem dos personagens. É claro que os videogames não podiam ficar de fora, mas não pense que a Konami era a única soft house interessada em produzir jogos dos Simpsons. Aliás, a Aclean Entertainment, a Ocean Software, a Imaginarium e a Virgin Interactive Entertainment, já haviam negociado os direitos de desenvolver jogos com os Simpsons. E aí, com certeza, você vai me perguntar, e sui, com esse tanto de empresa fazendo jogos dos Simpsons, por que, raios, a Konami se interessaria em desenvolver mais um jogo desses personagens? Bom, a Aclean Entertainment, a Ocean Software e a Imaginarium fizeram uma parceria e já estavam com o jogo Bart vs. The Space Mutants quase finalizado e iria ser lançado para o NES logo no início de 1991, mais precisamente em fevereiro. O mesmo acontecia com a Virgin Interactive, a Aclean Entertainment e a Imaginarium, que também lançaram no mesmo ano e para o mesmo NES, Bart vs. The World. Essas empresas foram ao longo dos anos trocando figurinhas entre si, lançando jogos dos Simpsons para plataformas caseiras que haviam na época, até com um comercial com Bart e o palhaço Krusty comentando sobre esses games. Pronto, meio que eu já respondi para você. Essas empresas só produziram jogos para as plataformas caseiras. A Konami queria fazer um jogo de arcade para os Simpsons, e lá ela não tinha concorrente à altura. Direitos adquiridos, plataforma escolhida, estava na hora do desenvolvimento de The Simpsons, The Arcade Game. Existiam muitas coisas decididas e muitas coisas em aberto na produção do primeiro jogo dos Simpsons para os fliperamas. O que já havia sido decidido era que seriam beat'em up, como eram os grandes sucessos da Konami nos arcades. E, mais nada, o resto era uma incógnita. A primeira coisa que decidiram era que teria que ser rapidamente identificável com o desenho da TV. Por isso, utilizaram a música de abertura do seriado. Já que a música seria reutilizada, decidiram também que a intro do jogo fosse baseada no desenho animado, só que refeita como se fosse uma cutscene, mostrando uma ficha técnica dos personagens que iremos jogar. Algo como uma apresentação para alguém que, sei lá, vivia numa caverna e não conhecia nada dos Simpsons. Algo interessante dessa abertura é que, no final, aparece o logo da Konami. E adivinha onde ela aparece? Claro, na TV da família Simpson. A história. A animação dos Simpsons estava no meio da sua segunda temporada. Não havia muita história para se criar um enredo para o jogo, já que até mesmo os personagens dos principais aos coadjuvantes ainda estavam se formando. Só que os jogos de briga de rua já tinham um enredo clássico, que era salvar uma donzela que foi raptada. Essa era a história que praticamente todos os grandes games utilizaram. Double Dragon, Final Fight, o próprio jogo das Tartarugas Ninja. Então resolveram que esse seria o enredo. Mas quem seria a raptada? Bom, vamos para o enredo oficial do jogo. Aí depois vai ser possível entender o que foi essa salada. O jogo começa com os Simpsons andando pelo centro de Springfield, enquanto há um assalto em andamento em uma joalheria, onde Smithers rouba um diamante. Quando Smithers corre para fora da joalheria, colide com os Simpsons. O diamante que Smithers tinha acabado de roubar para o Sr. Burns, voa pelo ar e acaba caindo na boca de Maggie, que começa a chupar como se fosse uma chupeta. Smithers querendo escapar rapidamente com o diamante, decide sequestrar Maggie, enquanto o resto dos Simpsons o perseguem na tentativa de resgatá-la. Nessa história, muita coisa não faz sentido. Smithers está longe de ser um vilão, ainda mais com essa cara malvada que ele nunca fez no desenho. Outra coisa é assaltar uma joalheria para o Sr. Burns, que é podre de rico, praticamente o dono da cidade. Ele poderia muito bem comprar esse diamante. E ainda tem esse diamante que não tem a menor função no game. Não se explica a sua importância e para que ele seria usado. Claro, você vai me dizer, isso, esse enredo é só uma desculpa para o jogo acontecer. Não procura pelo em ovo. Tá certo, concordo plenamente. Só estou dizendo isso para comprovar o que eu falei antes. Não se tinha muita história para se contar, porque a animação ainda estava no seu início. E inventaram qualquer coisa como pano de fundo. E saindo um pouco do enredo e falando dos personagens, Lisa, por exemplo, é vegetariana. Mas isso só é revelado na sétima temporada. E no jogo, ela se delicia com o Krusty Burger, para se regenerar e ainda solta um All Right. Sideshow Bob, que seria um excelente vilão para o jogo, só havia aparecido uma vez no desenho animado. E sua vilania ainda não havia se manifestado. E isso aconteceria exatamente no final da primeira temporada. As roupas e aparências de vários personagens estão diferentes aos dias de hoje. Bart está com uma camiseta azul, em vez da sua tradicional laranja. Barney está loiro com uma camiseta verde. E Smithers ainda está de cabelo azul. Todos os chefes do jogo realmente apareceram na animação. Mas muitos deles viraram personagens sem importância ou acabaram desaparecendo atualmente. Só para concluir. No final do jogo, nem sequer a Maggie devolve esse diamante. Inclusive troca sua chupeta de fato pela joia. Deixando a chupeta para o Sr. Burns derrotado. Jogabilidade. A jogabilidade do game, sendo baseada nos Simpsons, foi bastante peculiar, digamos assim. Marge usa um aspirador de pó como arma. Homer usa movimentos muito sem noção. E apesar de não ter uma arma, foi uma decisão bem legal. Dá para rir bastante com seus golpes doidos. Bart usa seu skate. E Lisa uma corda de pular como chicote. Jogando em multiplayer, é possível combinar golpes com dois personagens. Dando resultados diferentes, dependendo de quem se está jogando. O jogo é lotado de personagens da animação. Tanto nos cenários, como vilões a serem enfrentados. Nenhum jogo era tão engraçado, e sem noção, nos arcades concorrentes. A Konami desenvolveu dois tipos de arcades. Um para até duas pessoas, que era possível escolher qual dos quatro personagens o player queria jogar. E outra para até quatro jogadores simultâneos. Nessa máquina, o player 1 era Marge, o 2, Homer, o 3, o Bart, e o 4, a Lisa. Publicidade. A Konami queria vender The Simpsons The Arcade Game, como um game familiar. Não que você veria nos anos 90, uma mãe e um pai jogando fliperama com seus filhos. Mas sim que o jogo fosse inofensivo e engraçado. Diferente dos outros arcades que haviam na época. Para isso, se utilizou de cartazes nas casas de arcade do mundo todo. Olha só esses exemplos. Um mostrava uma família jogando o arcade dos Simpsons. Enquanto o Bart dizia algo como, Ei mano, dá uma olhada na gente. Outro tinha imagens do jogo com os personagens. E embaixo do nome, The Simpsons Arcade Game, dizia, o hit de arcade que joga com a família junta. Mas será que a família ficará junta? No cartaz japonês dizia no canto direito, uma família feliz. E no esquerdo, o maior anúncio do ano. Na Alemanha dizia, a família mais louca da TV, exclusivamente, distribuído na Alemanha, pela Toptronic. Recepção. The Simpsons The Arcade Game, agradou os jogadores de fliperama em cheio. Sua mecânica, bem parecida com o beat'em up das tartarugas ninja, mas com um toque de humor, bem característico do desenho animado, fez o jogo de arcade, ser um dos mais lucrativos do ano de 1991. Com todo esse sucesso, o jogo foi portado para Commodore 64 e DOS, ambos em 1992. A versão de Commodore 64 é bem limitada. A jogabilidade também é bem diferente. Os gráficos inferiores, só que tudo isso passa. O pior é mesmo a física dos personagens, que parecem flutuar na hora de pular. Inclusive, antes dessa versão, o game só se chamava The Simpsons Game. O batismo de arcade game, aconteceu no lançamento dessa versão. Exatamente para se saber que era uma versão do jogo de arcade. Já o port para DOS, é mais fiel aos fliperamas. Mesmo sendo um pouco inferior, tudo que havia nos arcades estava lá. E a jogabilidade é bem parecida. O que é fundamental no jogo de Beat'em Up. Em 2012, a Konami relançou o game na PSN para o Playstation 3. E na Xbox Live para o Xbox 360. Era exatamente o mesmo game. Nada foi melhorado. O que gerou algumas críticas, já que por se tratar de um jogo que na época já tinha 21 anos, se esperava, pelo menos, alguma melhoria gráfica. Ainda mais que a Electronic Arts havia feito um Beat'em Up para iPhone, três anos antes, em 2009, chamado The Simpsons Arcade, que ficou bem legal. Nesse game, a história é diferente. Sr. Burns, o prefeito Kimby, Krusty, Smithers, o chefe Wigong, e muitas outras celebridades de Springfield, criam um pendrive todo poderoso, com informações importantíssimas. E colocam esse pendrive num Dunnets. E Smithers é encarregado de proteger, mas acaba esbarrando com o Homer, que pega a rosquinha. Nisso, alguns capangas são chamados, para recuperar o doce. Nesse momento, aparece o prefeito, e pega o Dunnets, e foge. Agora, Homer quer a rosquinha de volta. Essa história, sem sentido, que inicia o game. Só que o game é bem legal, e bem feito. The Simpsons The Arcade Game, pegou tudo que tinha de bom, nos Beat'em Ups da época. Tinha muito das tartarugas ninja, mas tinha um pouco de Double Dragon também. Um pouco de Final Fight também. E todo o humor característico dos Simpsons. O que trouxe uma leveza ao game, e o tornou um dos mais conhecidos, e mais queridos dos arcades. Mas eu quero saber de você, quais as suas histórias, com The Simpsons The Arcade Game? Eu estou muito curioso, me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu, diz aí nos comentários, quais dos quatro personagens principais, você mais gostava de jogar? Marge, Bart, Homer, ou Lisa? Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram, arroba Vitor Isui. No Twitter, a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram, eu posto foto de itens, que eu ainda não mostrei aqui, além de você saber um pouco mais, da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá, no Instagram e no Twitter, arroba Vitor Isui. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui, e até mais.